O bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, um programa da nação corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e Portal Leia Já Online. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com.br Universidade UNG. Boa tarde, são 13 horas. O Popular Uma da Tarde, hoje é segunda-feira, 1º de agosto de 2016, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam-nos nas redes sociais, no Twitter é arroba Timão Uni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com.br Timão Universitário. No Youtube você pode ver logo mais no meu canal, youtube.com.br Blog do Vitão. Também você pode acompanhar no portal leiajá.com.br SP, noticiário sobre o Timão Universitário. Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem dizer L. E ao meu lado está Ricardo Dias. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Vitor Guedes. Boa tarde, toda a nação corintiana aí ligada pela Rádio Coringão. Bom, final de semana recheado de Corinthians, né? Na sexta-feira o Timão, o Corinthians foi campeão aí pelo regional do basquete feminino. Ah, o basquetinho. O grande basquete que você adora, né? Mão na nuca, só assistindo. Eu fiquei sabendo que você gosta. Você gosta do garrafão, né? Eu gosto de ficar com a mão na nuca, só assistir. Cada um gosta do seu basquete, mas continua. Na minha época eu ia jogar uma feteca. Eu ia dar um tapa na feteca. Bom, e aí também ontem, sábado também teve vitória do futebol feminino, do Corinthians também, lá no futebol de campo. E ainda no sábado, três vitórias do Jungle Fight 89. O programa vai ter às 14 horas. Você quer falar tudo em cinco segundos, é isso? Lógico. Estamos aqui hoje no Timão Universitário, além da nossa equipe da ONG, hoje nós vamos ter um convidado especial. Logo, logo vocês vão conhecer. Logo, logo a gente vai apresentar ele, mas está aqui com a gente o técnico do futebol do F7 do Corinthians, para falar um pouco dessa modalidade, que é para o Lego, o nosso futebol society, enfim, mas está tendo um campeonato. Vai ser um prazer recebê-lo aqui para falar um pouco sobre disso. E antes, né, vamos ver o que foi manchete do Corinthians com ela. Temos vinhetinha desequilibrada já de furacão ou não? É, hoje está demais. Temos o Nego do Borel na técnica, a Jade Furacão na mesa. Hoje está desequilibradíssimo. A liderança pode tudo, né? Vamos ouvir, então, o Timão na mídia com o Jade Furacão trazendo os destaques do Corinthians na imprensa. Alô, que é um torcedor da Corinthians, mas quem fala é o Casagrande? Vamos vibrar uma sem violência. Timão na mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Gazeta Esportiva. Pelo Twitter, Corinthians volta a provocar o Inter com polêmica do DVD. Terra Esportes. André diz não se preocupar com busca do Timão por novo atacante. Folha Metropolitana. Timão volta a liderar o Campeonato Brasileiro. Lance. Cristóvão elogia a atuação e novo esquema do Corinthians. Agora São Paulo, Caneladas do Vitão. Líder de Corinthians, bota fogo na crise colorada. Globo Esporte. Análise informa, Elias ainda faz a diferença a favor do líder Corinthians. Meu Timão. Romero lembra 6x1, faz coro por gêmeo no Corinthians e fala em fazer história. Site do Corinthians. Fagner completa 150 jogos pelo Timão. Alô, seu torcedor da Corinthians. Fala o Casagrande. Vamos vibrar uma sem violência. Timão na mídia. Normalmente a gente já destaca, cada um o seu destaque aqui nas manchetes. Mas vamos colocar o nosso convidado na prosa. Vamos apresentá-lo. Depois ele também participa aqui desses destaques iniciais. Solta pra nós aí o... Marcos Evaldi Filho. Hoje está presente, né? Tirou com pinços pelos brancos. Olha que coisa linda. Temos... Você da Agressin2000 quiser patrocinar o programa, eu trago o Marcos pra mesa. Você vai aparecer no programa. Solta pra nós o Papo na Laje. Pra gente apresentar o nosso convidado. Papo na Laje. Tá certo. E o nosso Papo na Laje hoje é com Almir de Souza, técnico do F7 do Corinthians. Boa tarde, Almir. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios da UNG. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os corintianos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo, Almir. Almir, você estava conversando comigo fora do ar, né? Antes de ser técnico do F7, você é mais um maloqueiro, não? É corintiano também. A gente sempre foi corintiano. Foi até pra Lava Bonnera torcer pro Corinthians em 2012. Enfim, tá sempre prestigiando o time de cima também do profissional. Ah, sim. Eu acho que antes de ser técnico, eu sou corintiano. Eu acho que eu nem me... Eu nem teria coragem de estar em outro time. Se fosse pra estar em outro time, eu prefiro ficar assistindo, torcendo. Porque não tem como usar outra camisa. Nossa, se fosse todo mundo assim, eu acho que ainda ia ter campeonato brasileiro, né? Não, não. Imagina formar o time da portuguesa, só com torcedores da portuguesa. Meus amigos portugueses não ficam bravos comigo. Não teria time, eu acho. Tá certo, Almir. Almir, fala um pouquinho pra gente. O F7, quando eu falo F7, pra gente que não tá acostumado todo dia a ver, é um antigo futebol society, né? Um pensamento, assim, genial que veio à minha cabeça. Esse F7 deve ter sete jogadores, é isso? Uma coisa brilhante, assim, que me veio à cabeça. Normalmente é um goleiro e seis na linha, assim, também que é outro raciocínio, assim, né? Nada como experiência dá pra gente. Assim como interno de dentro. Mas, enfim... Deixou de ser uma brincadeira, society, aquela coisa de dez minutos, dois gols, pra virar um campeonato, uma coisa séria, assim? Tem times de camisas no campeonato. Corrindos, aliás, foi campeão recentemente, não é isso? Exatamente. O FUT7, como fala, né? Vem disso mesmo. São seis jogadores na linha, um goleiro, sete jogadores. Me ama, falei aí, genial. Eu acho que foi uma forma deles... Dele se separar um pouco do Futebol Society, né? Porque o FUT7, na verdade, é uma coisa mais séria. Hoje os times treinam até três vezes por semana. Tem um esquema tático definido, parte física. Tem uma regra bem legal. Então, eu acho que é isso. E cada ano vai tendo mais investimento, mais empresários apoiando o FUT7. Esse ano tá tendo uma cobertura muito legal da mídia, com televisão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o FUT7, ele tá crescendo. Eu acho que é o esporte que mais cresce no Brasil nos últimos três anos aí. Legal, Miriam. A gente vai falar ainda mais, no final do programa, bastante do FUT7. Agora a gente vai falar um pouco da vitória do líder, né? Líder. Quem diria, né? Corinthians. Um campeonato, também um ataque com o André Romero. Tem que imaginar, no mínimo, uma liderança folgada, assim. Ainda tem o Luciano como opção. Quem que vai resistir a um ataque desse, líder isolado? Você que é treinador, dentro daquelas entrevistas que vocês falam nada pra gente, a gente repórter escuta. Vamos ver o que o Cristóvão falou. Cristóvão que tem aquele linguajar elétrico, emocionado, né? Parece até a bateria da Ritmão da Gaviões da Fiel, assim, pra cima, né? Cristóvão. Vamos ver o que o Cristóvão disse após o Corinthians colocar o Colorado em mais crise ainda. O Corinthians assumiu a liderança 1x0, gol de Elias. Fala, professor. Boa noite. Eu queria que você falasse na sua análise inicial do resultado. A gente, depois, quando vai ver a campanha de um time num campeonato tão equilibrado como esse, a gente sempre vai lembrar de resultados e resultados, né? Vitórias e vitórias. A de hoje, até pelos pontos perdidos em casa, pela pressão que o Internacional impôs ao Corinthians com muitos atacantes, no começo do segundo tempo, você classifica como aquele resultado grande mesmo pra um time que disputa título? Sim, acho que sim, porque nós estávamos crescendo, precisávamos ser mais consistentes e fomos bem testados. O jogo, um jogo difícil pra se jogar, mas a equipe foi superior nos dois tempos. Só o começo do segundo tempo, sofremos uma pressão normal, mas soubemos, assim, controlar, reequilibrar, reorganizamos e fizemos um grande jogo. Então, de uma forma convincente, é o que nós estávamos querendo e precisando. Então, nesse momento que a gente começa, assim, uma fase de jogos bem difíceis, a gente voltar a ganhar fora, é importantíssimo. E a equipe criou inúmeras chances, poderia ter saído com o placar um pouco mais confortável. Queria ouvir a sua, do seu incômodo com as chances perdidas, num jogo tão difícil como esse, qual que é o risco que se corre quando se desperdiça tantas chances criadas como foi hoje? Ah, perde, corre-se o risco de sofrer empate e sofrer a virada, porque é um jogo nesse nível, as oportunidades, eu acho que será difícil e em um outro jogo a gente conseguir tantas oportunidades para definir o jogo, oportunidades claras. E num jogo desse nível, às vezes isso quando desequilibra um time muito mais forte que o outro, isso pode acontecer. Agora, nesse nível, tantas chances, a gente controlar o jogo e poder ter ganho o jogo sem precisar ter sofrido, como a gente sofreu um pouco, eu acho isso, isso é uma coisa que a gente, claro, nós vamos rever e não pode acontecer, porque esse campeonato é um campeonato muito duro e quando se tem oportunidade, tem que aproveitar, porque não pode se dar chance. Na sexta-feira eu te perguntei sobre a entrada do Elias, os porquês da volta do Elias e você foi muito enfático na sua resposta. Então, vou aqui, voltar no tema. Mostra que você estava certo na sua decisão, porque o Elias, além do gol marcado, ele foi muito bem defensivamente, né? Sim, sim. Nós trabalhamos até, por causa da volta dele, da maneira que ele está voltando, depois de um tempo grande, assim, de inatividade, então ele introduz duas partidas e ele iria iniciar essa partida. Então, os treinamentos que nós fizemos com esse jogo também tinham a ver com essa volta dele, o posicionamento da equipe, de uma forma que ele pudesse suportar o máximo possível do jogo. O jogo foi intenso e ele suportou mais do que a gente esperava pela intensidade do jogo. Então, ele foi muito bem nessa volta, a equipe foi bem, de uma maneira geral, eu gostei do jogo, foi uma grande partida do Corinthians. Bom, o Cristóvão mantém a serenidade dele quando ganha, quando perde, enfim. O que você achou do que disse, você que viu o jogo, Almir, você que é técnico, nem sempre o técnico pode falar o que ele realmente pensa, né? Enfim, o que você achou? Analise o jogo e também o que você achou que disse o nosso professor Cristóvão. Ah, eu acho que o Cristóvão foi muito bem nas colocações dele. Faltou matar o jogo, né? O ataque, tava tendo contra-ataque, muitos contra-ataques, muitas oportunidades pra fazer o segundo até o terceiro, ele dá uma tranquilidade, porque num jogo desse nível, contra o Internacional, em Porto Alegre, qualquer vacilo, você toma um empate, a virada e vai ficar aquele gosto amargo, né? Então, eu acho que ele foi bem, tem que trabalhar bem aí, principalmente os contra-ataques, pra tentar pôr a bola pra dentro, acho que é o que faltou isso, tá faltando aquele último pé ali pra fazer o gol. Bardo, a sua hora, quando ele falou assim, tem que botar a bola pra dentro, eu lembrei de você, uma boa tarde. Boa tarde. Sua primeira participação, o que você achou ali do jogo do Corinthians? Você assistiu, né? Assisti, assisti. Não, não, eu tava em casa, eu vi o jogo. Então, esse grande jogo que o Cristóvão viu, eu não vi, no primeiro tempo eu achei bem paradinho. Você é líder, né? Imagina quando você estivesse na condição... É o quê? Então, ela trouxe isso pro Inter, então ela tava dando um chute. É, então, eu tinha apostado que o Inter ganhava o jogo, né? E quase, quase empatou. No segundo tempo, ele deu uma sufocada a mais, e o Corinthians segurou o resultado, mas não foi um grande jogo, não teve grandes jogadas. Eu achei parado, e o André de novo estilicou no campo, não fez muita coisa. Foi isso. Xampo, você que é muito mais equilibrado que Daniela e Barduca, enfim, eu discordo um pouco dela. No primeiro tempo, realmente foi o morfético, o armagedônico, o que você quiser chamar. Mas, no segundo tempo, quando você controlou bem o jogo, se no lugar do Cássio tivesse o meu sovaco no gol, tinha sido um a zero, o Inter não aconteceu nada. Mas, Romero, André e depois Luciano tiveram 218 mil chances pra decidir o jogo e não decidiram. E aí, não é culpa do treinador, né? É, no primeiro tempo, é complicado você analisar um jogo ruim e ver que o Romero tá se destacando, né? O Romero foi o principal ou menos pior da equipe do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo... Ele tinha criado até outras oportunidades, mesmo com liberdade, até porque aquela linha defensiva do Internacional, no primeiro tempo, tava uma mãe. Mas, no segundo tempo... Ele ainda é mãe, minha mãe é brava. Tava aceitando tudo. Mas, no segundo tempo, com o placar adverso, o Inter teve que ir pra cima, lógico. E o Corinthians, nesse sentido, conseguiu segurar bem. Eu acho que ainda fica um resquício do trabalho do Tite, né? Em posicionamento... Fica um resquício do trabalho do professor Tite, que ajustou o posicionamento da equipe e o time mantém isso ainda. Mas, não me passa confiança. Líder, né? Nós estamos falando do líder do campeonato, é um mais corneteiro que o outro. Furacão. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu acho que, pelo retrospecto que o Corinthians tinha no Sul ontem, surpreendeu bastante. O jogo foi bom, tirando... O jogo foi bem melhor do que jogou contra São Paulo e Figueirense. Mil vezes melhor. Parecia outro time. O Elias desencantou. A gente até falou dele na semana passada, que ele não vinha jogando bem. Ontem jogou bem, fez o gol. Então, eu espero que agora o Engate siga na liderança, siga o líder e põe no DVD, né? Ricardo Dias, que chegou atrasado hoje, que estava brincando de Pokémon Go. Tem isso também? É. Estava correndo na ar. É. Pokémon Go. Você achou algum Pokémon, Ricardo Dias? Não, não. Não consigo achar. Tá difícil, né? O Gabriel achou, não. Também não. Também não. Nem quero nem que ele encontre. Do jogo. Não, foi melhor. Com certeza o Corinthians jogou melhor, que os dois últimos jogos que ele jogou em casa. E agora tem a obrigação mesmo de jogar fora e continuar aí líder, né? Tem que continuar na ponta. O jogo do líder é quarta-feira na Arena Baixada, que é outro campo hostil, bonito. Anota no seu vocabulário aí. Hostil, né? Mais uma. Antes da participação dele, Caio Portela, vamos ouvir a nossa vinheta das redes sociais. Depois você vê se já tem, se algum ouvinte já deu o ar da graça. Pode deixar. Tá bom? Se tiver homem e mulher, fala primeiro, mulher, que eu estou bem humorado hoje. Solta pra nós aí, Floriano. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, arroba Timão Uni, tudo junto e sem acento. Facebook.com barra Timão Universitário. Instagram, seguindo o arroba Timão Universitário. E não deixe de ver nosso programa ao vivo. Youtube.com barra Universidade ONG. Caio Portela, temos o Fala Povo também. Antes, vamos ver as participações das redes sociais. Temos o quê? Twitter, Facebook. Escolhe a primeira participação. Pelo Facebook do Timão Universitário, temos a Ana Paula Carvalho. Na escuta, manda um salve pro Romero, que tá levando esse time nas costas. Nós temos de tudo, né? Até fã de Romero. Quem que é mesmo o nome dela? Ana Paula Carvalho. Esse nome não é estranho, acho que ela já participou com a gente às vezes. Se eu já não mandei um beijo pra ela... Agora soube, mas vai um grande beijo pra você, Ana Paula Carvalho. E pelo nosso Twitter, o arroba Timão Uni, temos o Guilherme Gomes. Guilherme Gomes. Num mix de sensações. Fiquei feliz pela vitória. O quê? Num mix de sensações. O mundo é dos fronhas. Fiquei feliz pela vitória. Mas triste ao ver o Romero, que será titular por mais 15 jogos, pelo menos. Os ouvintes estão tretando entre si, né? Uma está alucinada da presidência do fã-clube do Romero. Romero, minha vida. Romero, minha história. A gente combinaram, né? E a outra, quero o Romero... O problema do Romero é que quando ele não joga, joga o Luciano, o Malone, enfim. Romero tá longe de ser um atacante. Pelo menos é solidário, né? Ele que deu o passo pra ele. Mas ele corre, pelo menos, né? Enfim, deu o passo pra gol. Faz o melhor campeonato que eu não vou passar. Não quer dizer nada. Mas, enfim. Com isso é líder. Não vou conectar pouco hoje. E temos também o Fala Povo. Vamos ouvir o que o povo disse. O povo disse nas ruas. Diana Borges. Boa tarde, galera. Bom, o jogo de ontem me surpreendeu pelo resultado, não pelo futebol. Na verdade, acho que ninguém acreditava que depois de oito jogos sem vencer, o Inter desperdiçaria três pontos em casa. Ainda mais enfrentando um Corinthians que vinha de dois empates. Dois jogos de um time completamente perdido em campo. Não que ontem tenha sido diferente, mas as jogadas individuais se destacaram de novo. O Romero apareceu bem. O melhor destaque pra mim. Que presenteou Elias com o gol. Um jogo sem muitas finalizações. Os goleiros quase não apareceram. O André não tem nem o que falar. Não vai em uma bola. Não corre. Não cabeceia. Não aparece em campo. Enfim, não joga. Apesar da vitória e da liderança, foi mais um jogo em que as mudanças do Cristóvão não coincidem com o jogo. A torcida pressiona, pressiona, mas ele ainda não entendeu, né? É isso. Valeu, galera. Valeu, Vitão. Valeu, Jade Furacão. Oi, meu nome é Jefferson Gimenez e referente ao jogo do Corinthians ontem. Achei que o Corinthians jogou bem. Apesar de não ter um ataque eficiente, é um time organizado defensivamente. Eu acho que, como o Corinthians toma pouco gol, mesmo quando ele joga mal, ele acaba empatando. E você tem aí o porquê dele estar em primeiro lugar. Porque quando ele pega um time que está em formação, como é o caso do Internacional, ou um time que está em baixa, ele consegue impor um sistema de jogo que acaba até vencendo alguns jogos. Então, é isso, na minha opinião, que é um time organizado defensivamente. Como o Tóquio toma pouco gol, vai acabar ganhando algumas partidas. E mesmo quando joga mal, acaba empatando. Meu nome é Rogério. Tenho 37 anos. Moro na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Sobre o jogo de ontem, eu posso dizer a seguinte. Foi um dos jogos mais aguerridos que eu vi nos últimos jogos do Corinthians, né? Foi um time bem entrosado. É um time que jogou com raça, com vigor e com objetivo, né? Infelizmente, o que nos faltou foi um bom centroavante, né? Como se tivéssemos um centroavante nesse jogo, com certeza o placar seria mais elástico, né? Mas ontem mostrou um entrosamento assim que há muito tempo a gente não via. Uma união de uma equipe em pró do grupo muito grande também. E posso dizer a seguinte, que o Cristóvão está colocando, também tem esse time, né? Com a cara dele. O time aguerrido, um time que briga muito pela posse de bola, mas também que tem um contra-ataque assim muito forte. Eu creio assim que com a chegada, né? De um bom centroavante, olha, é uma forte equipe para ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2016. É, no programa do time do povo, o povo fala. Além do povo, jornalistas também, como sempre, a gente tem trazido opiniões de jornalistas aqui no programa sobre o jogo. A gente hoje tem a opinião de... Irmã, né? Marília Ruiz? Irmã do Caju também, Jade? É. Marília Ruiz, Rodrigo Vessoni, editor do Lance, Sérgio Botarelli, narrador da Web Rádio Cunigão, e meu amigo Tomás Rafael da Transamérica, gravaram o depoimento para a gente, analisando Corinthians 1 Internacional 0. Solta para nós. Olá, galera do time universitário. Aqui é a Marília Ruiz. Nessa segunda-feira em que eu não vejo nada pela minha frente, nem vocês, né? O Corinthians jogou bem ontem contra o Internacional. Uma vitória que foi por 1 a 0, foi magra, mas foi segura. Parecia coisa de DVD, de filme. Elias chegando por trás como uma surpresa para marcar o gol da vitória do Corinthians. E que foi por 1 a 0, mas que poderia ter sido por mais. O Corinthians realmente jogou bem em Porto Alegre e mereceu a vitória que deu a liderança nesta rodada. Já que o outro time, aquele da Toriaçu, perdeu para o Botafogo às 18h30. Esta semana, nas últimas duas eu critiquei muito o Cristóvão, nesta semana precisou elogiar. O Corinthians em campo mostrou aquilo que treinou durante a semana inteira. Troca de passe, etc e tal. E foi muito favorecido pela volta boa do Elisa. O que não dá, gente? Não dá. Eu, André, como titular. Mas vamos ver quarta-feira, já que ele está suspenso, se o Corinthians melhora e mantém, sustenta essa liderança. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem. Alô, Vitão, timão universitário. Ao contrário dos jogos contra o São Paulo e também o Figueirense. Eu gostei muito do Corinthians contra o Inter e não é pelo resultado. Poderia muito bem não vencer, por exemplo, pela incapacidade do pessoal da frente de perder gols. Então, poderia realmente não ter vencido e eu teria gostado do Corinthians do mesmo jeito. Achei um time muito bem postado em campo, muito bem compactado. Tinha perdido essa compactação, principalmente defensiva, nesses últimos dois jogos contra o São Paulo e contra o Figueirense. Mas, neste domingo, não. O time realmente se posicionava muito bem. Deu muito pouco espaço, realmente pouquíssimo espaço para o Inter. O Inter não conseguia entrar na defesa do Corinthians por esse bom jogo que o Corinthians fez. Lógico, o Inter não está bem e tudo mais. Mas, eu achei um time muito seguro, que não tomou pressão, que conseguiu criar chances tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E poderia ter goleado o Inter se os atacantes tivessem ali, naquele momento, recursos normais. Domínio de bola, a bola escapava na hora de fazer o gol e a chance ficava ruim de fazer. Então, assim, foi uma vitória que poderia ser muito mais tranquila. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do que a equipe mostrou nos 90 minutos. Um grande abraço a todos aí. Alô, Vitor Guedes. Alô, pessoal da UNG. Aqui quem fala é o Sérgio Botarelli, narrador da Web Rádio Coringão, para falar um pouquinho sobre a vitória de ontem. Vitória importantíssima. Ganhar no Beira Rio nunca é fácil, apesar da fase do Internacional. E ontem, o Corinthians apresentou um futebol muito melhor do que o jogado contra o Figueirense na Arena Corinthians na semana passada. Apesar dos erros de finalização, o ataque do Corinthians, extremamente ruim, muito pouco efetivo. Perdeu muitos gols. O Corinthians poderia ter matado o jogo aos 20 minutos do segundo tempo. André mal no jogo. O Luciano entrou mal no jogo, mas o Corinthians jogou muito melhor. Gostei bastante da nova formação, com o Romero um pouco mais à frente, o Marquinhos Gabriel mais centralizado. Mas ainda acho que o Guilherme tem chance nesse time na vaga do Giovanni Augusto. Acho que o Giovanni Augusto joga melhor pelos lados e disputaria a posição com o Romero, que tem jogado um futebol muito melhor do que o que a gente conheceu do Romero no começo da passagem pelo Corinthians. E acho que agora não dá pra mexer no Paraguaio, não. Deixa ele ali, mas que coloque o Guilherme pra jogar, porque tem qualidade na frente da área. O jogador número 10 do Timão, que está no banco de reservas. Valeu? Um grande abraço a todos vocês do programa e também aos ouvintes da Rádio Coringão. Alô, Vitão. Grande figura alvinegra. Alô, pessoal do Timão Universitário. Um abraço pra vocês. Eu, Tomás Rafael, da Transamérica. Bem, acho que o Corinthians ontem conseguiu um resultado importantíssimo, porque além de trazer três pontos de Porto Alegre, que é sempre um grande desafio, o Corinthians conseguiu mais uma vez se impor fora de casa nesse campeonato brasileiro. O Corinthians dominou o Internacional, mesmo sem jogar um bom futebol no primeiro tempo. Foi mais time. Ocupou melhor o meio campo, os laterais subindo, procurando as jogadas. Mas não falta organização ao time do Corinthians. Falta ainda um pouco de qualidade técnica. Mas eu gosto dessa maneira diferente do Corinthians jogar fora de casa, sob o comando do Cristóvão Borges. Acho que o time procura mais o jogo. Já tinha dominado amplamente a Chapecoense em Santa Catarina. E outra vantagem que eu vejo no time do Corinthians do Cristóvão em relação ao Tite, claro que é muito cedo pra gente falar que o Cristóvão está melhorando o time do Corinthians, mas ele traz diferenças ao time do Corinthians. E uma delas é que o Corinthians continua atacando depois de fazer o primeiro gol. Algo que eu reclamava muito na época do Tite e também na época do Mano Menezes. Nas duas gestões de cada um deles, eu achava que o Corinthians se preocupava demais em manter o resultado depois de fazer o primeiro gol. Fato é que isso levou o Tite e o Mano Menezes a grandes conquistas. Mas é muito mais agradável quando a gente vê o Corinthians buscando o segundo e o terceiro gol, o quarto gol, enfim, como fez contra o Flamengo também recentemente. Então eu acho que o Cristóvão traz algumas diferenças já positivas ao time do Corinthians. E o mais importante de tudo, esse time do Corinthians continua muito bem defensivamente, que era também outra característica do Mano e do Tite. Então, acho que o Corinthians vem nos surpreendendo de maneira positiva nesse campeonato brasileiro. Vai ser muito difícil manter a liderança porque o Corinthians é do mesmo nível, até tem um elenco um pouco inferior a equipes como Atlético Mineiro e Palmeiras. Vai ser uma boa briga nesse campeonato brasileiro, imagino eu, até o final. Um abraço, Vitão, um abraço, rapaziada. Valeu, Tomás Rafael, valeu, Rodrigo Vessoni, Marília Ruiz, Botarelli, obrigado pela participação de vocês. E, Almir, o Tomás Rafael, que é corintiano assumido, nosso colega da Rádio Transamérica, deu uma cornetadinha de leve em Tite e Mano Menezes, né? Aquela coisa gaúcha de segurar o resultado. Você também está gostando do jeito do Cristóvão, ainda são poucos jogos, mas o Corinthians foi muito mal contra o Figueirense e São Paulo, na minha opinião. Ele se deu com derrota contra o Atlético Mineiro, mas nos outros jogos vieram vitórias e ontem contra o Inter uma postura um pouco diferente, né? O esquema tático claramente mudou para 4-4-2, com dois atacantes, né? E dois atacantes que... Pelé e Tostão? Não. Edilson e Luizão? Não. André e Romero. Mas, enfim, você gostou como... Eu imagino que você assiste como torcedor, mas você também tem essa coisa de técnica, de ficar observando a questão tática. Você gostou do que você viu lá no Beira-Rio? Então, a gente sempre tenta analisar um pouco, né? Eu acho que o Corinthians, quando joga em casa, ele deixa muitas vezes já na criação. Pega times, joga mais fechados, e não tem aquele meio que nem tinha no passado. O Augusto e o Jadson, né? Exato. A bola não chega com aquela qualidade toda. Eu acho que uma saída seria o Guilherme. O Guilherme estava vindo bem com o Tite, estava conseguindo jogar perto da área ali, e servir muito bem os atacantes. E você não vê isso, quando joga fechado, pegando o adversário fechado. Jogando fora de casa, tem mais campo para jogar. Então, como os jogadores do Corinthians hoje são mais velocistas do que armadores, então eles têm mais essa facilidade de jogar no contra-ataque, de um contra um se dar um pouco melhor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que fora de casa, o Corinthians está se dando melhor, com essa tática nova, por falta de armação. Em casa, falta armação. Tá certo. A gente vai fazer o nosso provão, a gente vai conhecer a opinião de Jad, Maduco, Xampu, Ricardo Dias, Portela. Rapidinho, a nossa mensagem institucional. Você que quiser estudar na UNG, tem professores equilibrados? Não tem, Jad? Muitos. Enfim, o segundo semestre está começando, entre no site ung.com.br, aliás, não tem .com, só ONG. Enfim, vamos ouvir a nossa vinheta institucional, depois na sequência a gente faz o nosso provão, depois tem bastante F7 até o final do programa. Prepare-se para vencer. Estude na UNG. Por mais de quatro décadas formando vencedores, a UNG conta com mais de 80 cursos reconhecidos pelo MEC, em diversas áreas. Garanta sua vitória. Escolha a UNG, uma universidade única. Acesse www.ung.br. Timão Universitário da Rádio Cunegal, um abraço, um abraço. Alô, Vitão, pessoal do Timão Universitário, um forte abraço, aqui é o William Capita, desejando muito sucesso para vocês. William, obrigado pelo desejo de sucesso. Vamos para o nosso provão, então? Solta para nós aí. Provão. Bom, gente, você que está acostumado a ouvir toda segunda-feira o Timão Universitário na Rádio Coringão, ou depois nos vê no blog, no youtube.com.br, blog do Vitão, está acostumado a ver a gente fazer aquela avaliação tradicional no provão, de goleira, ponta esquerda, se existisse ponta esquerda ainda. Hoje, como nós temos o convidado, temos muito assunto ainda no programa, a gente vai fazer um pouco diferente e vamos só dar o principal destaque positivo e negativo da equipe. Bom, pelo gol, eu vou começar, que negócio de cavaleirismo não é comigo, viu, Daniela e Jade. Bom, você sabe que aqui é Corinthians, não tem cavaleirismo. Elias pelo gol, estava devendo muito, ficou muito mal contra São Paulo e Figueirense, foi um destaque positivo. O Romero, o ídolo de Ana Paula Carvalho, que deu o passe para gol e correu, e perdeu um gol feito quando o Luciano tocou a bola, enfim, mas correu também foi bem. Eu acho que a defesa como um todo se portou bem, então eu vou colocar o Balbuena aí nessa lista aí, dos três destaques positivos. O time todo, o pior em campo, disparado, foi o André, não vou dar zero, porque ele nasceu, em homenagem à mãe dele, que o pariu, não vou dar zero, até porque eu tenho São Jorge no coração, não sou uma pessoa ruim. Mas o André foi mais uma atuação armagedônica, foi o pior do time. O Luciano entrou, conseguiu manter o nível, não melhorou muito. E esses foram os destaques negativos da equipe, e os meus positivos. Ricardo Dias. Bom, eu acho que, como todo mundo vem falando, não só falando, como a gente está vendo, o André não está entrando em campo, não está fazendo nada para o Corinthians. Então, como sempre, para mim, é o ponto negativo. O Romero, correndo muito pelas laterais, ontem até que jogou bem também. Bom, o Cássio, nem precisa falar do Cássio. Bom, o Elias também, ontem jogou melhor, foi melhor. O Elias começou a voltar ao futebol dele, espero que agora, as próximas rodadas, ele mostre o que ele fez no ano passado. Realmente, não jogou mal o Elias, mas eu gostaria de destacar também o Romero, principalmente pelo primeiro tempo que fez, foi um dos jogadores mais ilustrados da equipe. foi solidário, poucos jogadores rolariam aquela bola para o Elias, que vinha chegando de trás, tanto que o Luciano, no segundo tempo, com três jogadores entrando do outro lado, ele preferiu chutar para o gol, então o Romero, para mim, é um destaque positivo. negativo é sempre ele, André. Barduco? Bom, destaco o Romero e Elias, pelo passo do Romero e Elias, fez o gol, e o Cássio, que em algumas jogadas do descanteio, ele fez umas defesas bonitas e tal, o Inter não criou tantas oportunidades, mas ele fez umas defesas muito boas também, quando teve. E negativo, sempre ele, o André, Chiliquento, que caiu da vaca, infelizmente. Pois é, sempre ele. Jade. Destaque o Elias, porque ontem voltou a jogar bem, foi melhorzinho, e o André, não tem como não ser o péssimo dentro de campo. Positivos, eu destaco o Elias também, e o Giovanni Augusto, também gostei do jogo dele. Eu sabia que alguém no mundo tinha gostado, foi você. Tipo, até eu não entendi muito, quando o Tite, substituiu ele pelo Danilo. Não, o Cristóvão, desculpa. Eu não entendi o que você gostou dele, mas eu entendi, vai ser tudo bem. Não, eu acho que ele estava fazendo bem, a função dele, no meio de campo. E negativo o André, que não tem jeito. Isso daí vai ser impressão negativa. Tá certo, vamos ver a opinião do meu, e depois você já volta, que você tem notícia do Bruno Henrique aí, né? Sim. Pouco positivo, eu sempre gosto dos dois laterais do Corinthians, nos jogos, acho que eles marcam muito, bem e atacam, preocupando. Tem sido o ponto positivo da equipe na campanha, Sim, eles sempre preocupam muito o sistema defensivo do adversário. Isso é importante, sempre seguros laterais, né? E o Romero e o Elias, sem dúvida, e negativo pelo André também, acho que ele não está jogando muito bem, acho que ele está faltando ele reencontrar o bom futebol com a camisa do Corinthians. Se ele um dia teve, tem tudo isso. Portanto, está apelando as redes na internet, no noticiário, Bruno Henrique e Corinthians negociam a renovação de contato já há alguns dias, Edu Gaspar foi para a seleção e não deixou o contrato dele renovado, enfim, nas últimas horas parecia que estava mais adiantado, mas tem notícia que ele poderia estar indo para o Torino. Sim. Lembrando, ouvinte, que a janela de contratação de fora para cá já fechou, mas podem sair até 31 de agosto, quer dizer, um calendário cretino e estúpido da CBF, que a janela só abre de fora para dentro, e não dentro para fora, é uma coisa cretina, mas enfim, até 31 de agosto, qualquer jogador pode sair para a Europa, e o Bruno Henrique pode estar indo para o Torino, não é isso? Sim, a Torino está oferecendo um milhão e meio de euros, que dá 5.4. Sérgio Henrique Botarelli, o rapaz que definiu o Bruno Henrique como Roberto Belangeiro, do século XXI, está tendo xilique essa hora em Osasco, ele, ao lado da bela Kessler, né Sérgio Henrique Botarelli, como é bela a sua noiva Kessler, enfim, continua. E lembrando que o Corinthians só tem 25% dos direitos do Bruno Henrique também. Então 25%, na ZL é popular, divide por 4, não é isso? Sim. 5, vai 1, eu não sei fazer conta não, velho. Mas é que... Dá um pouco menos de 1,5. Humanas, É, humanas, a gente fez jornalismo, fiz mais padaria e bar do que jornalismo, mas enfim, dá mais ou menos 1,3, 1,4 em reais, milhões para o Corinthians, é isso? Sim. Mas se você tem 25%, não tem muito também como impedir o jogador de sair. Fatiado já é normal no Corinthians, o Corinthians que perdeu o Ralf, depois vamos ter que fazer a função. O Cristian ainda não se firmou na posição. O Corinthians que na minha opinião errou ao ceder o Michael para a Ponte Preta, que poderia fazer a função ali. Até hoje eu não entendi a chegada de Williams, enfim, realmente é uma posição que pode trazer problema para o Corinthians. E lembrando que a Autorino está oferecendo o contrato até 2020 para ele, quatro temporadas. E dá 600 mil de euros por mês. É, dá para, eu que não almocei, dá para gastar grana oposto ali, tomar um café, reforçar. complica, vocês que são treinadores do futebol brasileiro, você é F7, mas essa coisa do futebol brasileiro, a temporada, parece que o campeonato vai começar agora, os times estão se remontando, já vai para o segundo turno, faltam três ou duas rodadas para acabar o primeiro turno do campeonato, e ainda está se falando de um jogador que sai, Corinthians fala ainda em contratar o centroavante, fala no Gustavo, artilheiro do Criciúma na Série B, enfim, é estranho, nós estamos em uma fase do campeonato de virada de turno, e estão pensando em quem sai, quem chega, fica difícil assim, formar um elenco. É muito complicado, porque os times estão entrosados, eles sempre chegam e levam as principais peças, então um time que poderia estar ali sendo cotado para ser campeão, até o fim do primeiro turno, no segundo turno você não sabe se vai voltar com aquele gás todo, pode... vir ladeira abaixo e... como já vimos várias vezes, mas... essa janela não... eu acho que o futebol brasileiro devia adequar à janela europeia, assim como o argentino, que isso atrapalha muito, então... você teria... o técnico tem que ter um time, começo, meio e fim, então ele começa com um time, ele trabalha aquele time, e chega no meio do campeonato, ele pode perder seus principais jogadores, e... todos nós sabemos que a cobrança vai ser em cima dele, começou a perder o primeiro a cabeça e a do técnico, então eu acho que tem que mudar esse planejamento aí da CBF. Tá certo. Hoje, lembrando que hoje tem estreia na Rádio Coringão, depois do nosso programa, você já fica ligado, você que tá ouvindo, às 14 horas, com Domingos Sala Vargas, tem Voz Mosqueteira, um programa que estreia na grade, e vai ser toda segunda a sexta, sempre 14 horas, segunda-feira, depois do Timão Universitário, já vem na sequência, o Voz Mosqueteira. Vamos falar um pouco do F7, então, Almeida? Vamos, vamos sim. Como que o pessoal que... Antigo Society, né? Agora, deixou de ser uma brincadeira, o Corinthians foi campeão do campeonato que teve Paulista, foi o... A semifinal foi contra a Ponte Preta, ganhou do Guarani, conta pra gente um pouquinho, e já aproveita e faz uma propaganda da Liga Nacional que vem aí, pro torcedor que quiser ir, o Corinthians tá sediando jogos no Nacional, que fica ali na Barra Funda, em frente ao CT dos rivais, Palmeiras e São Paulo, ali na Barra Funda ali. O tradicional Nacional Clube tem agora uma quadra de futebol de F7, quantos tem mandado jogos lá? Isso, na verdade, é uma super arena de F7, né? Foi um complexo todo montado pro Futebol 7 de alto rendimento, que não tinha aqui em São Paulo. Então, é muito legal, quem quiser conhecer, fica dentro do Clube Nacional ali na Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente, número 2.477. O Corinthians treina lá e manda os jogos lá. E o Corinthians na Futebol 7, aqui em São Paulo, desde 2011, vem ganhando bastante títulos. Foi campeão paulista em 2011, na verdade foi 2009, 2011, 2014. 2014, em 2014 ganhamos algumas competições nacionais, como a Copa Sudeste, o Grand Prix, e... Taça São Paulo. Esse ano, o primeiro campeonato do ano foi a Copa Nacional, quando a gente foi campeão, ganhamos da Ponte Preta a semifinal, que é o nosso maior rival da modalidade, por aquilo que parece, a Ponte Preta, de Campinas, e fomos campeões em cima do Guarani. E o jogo da Ponte Preta, eu estava vendo os vídeos, você quer conhecer um pouco mais do F7, tem página no Facebook, você acha lá na F7 Corinthians, você está mostrando os seus vídeos, o Corinthians ganhou com seus futebol de campo, 0x0 até o final, o jogo no F7 vai a 25, é corrido, não é quando ele é futebol cronometrado, é gol de futebol de campo, corrido, e o gol você mostrou, foi aos 24 e 30 segundos, o gol de um zagueiro aparecendo como atacante, foi bem o gol vai Corinthians. Foi exatamente, a gente até estava brincando depois do jogo, foi Corinthians mesmo, a torcida apoiando o tempo todo, na arquibancada, aqui na cada cheio, eles gritando, apoiando, aos 24 e 30, o nosso zagueiro deu uma escapada, o nosso meio achou um passe por cima, muito bem feito, conseguimos fazer o gol ali, foi um desafogo, e eles um pouco antes, colocaram a bola na trave também, quase fizeram o gol, então foi bem Corinthians mesmo. Foi 2x0, mas o segundo foi sair só nos acréscimos, né? Ah, o segundo foi no último lance, né? E a final foi contra o Guarani? A final foi muito gol, a gente vai falar do Guarani ainda, porque no Estoríntias de hoje, tem a final de 88, não é isso, champô? Corretíssimo, mais um título paulista. Que coincidência. Como que foi a final contra o Guarani? A final contra o Guarani, o jogo foi um pouco mais tranquilo, o time do Guarani é muito forte também, a gente fez 1x0, eles empataram no primeiro tempo, no segundo tempo a gente fez 2x1 e 3x1, e depois só controlamos até o final ali. Deu pra controlar. E nessa liga nacional que vai vir agora, só time de camisa, os times que estão no campo brasileiro, tem Grêmio, tem Santa Cruz, tem Corinthians, tem Ponte Preta, tem Guarani, enfim, são times tradicionais, de camisas tradicionais, do futebol de campo. Além desse de Guarani e Ponte, quem mais você destaca como um possível adversário difícil a ser batido pelo Corinthians? Os times cariocas sempre vêm muito fortes. Vasco, Botafogo, sempre são times... Aqui em São Paulo, tem o futsal que é muito forte, e tem o futebol de Vargas que é muito forte. Lá no Rio não tem. Lá no Rio, o primeiro esporte deles é o futsete. Então, ele sempre vem muito forte, o time carioca. Então, eu colocaria o Vasco, Botafogo, e colocaria também o Havaí, o esporte, com times muito fortes pra chegar também. Houve uma situação também de contratações, o jogador 8x6, do futsal. Ia jogar com a equipe do Corinthians e acabou não dando certo? Como é que foi isso? Então, o 8x6 estava aqui em São Paulo, sem clube, aí eu conversei com ele, fiz o convite, ele começou a treinar, aí voltou pra mídia, aí ele estava treinando, estava muito bem, ia estrear, aí teve uma proposta lá do Marreco, lá do Paraná, e ele não deu pra segurar, ele foi embora. Ele chegou a ficar quanto tempo treinando? Ah, treinou umas três semanas com a gente. Pouco tempo, mas estava bem fisicamente? Não, estava muito bem, ele é um jogador diferenciado, ia ajudar bastante. Tá certo, enfim, o F7, o Corinthians, como em tudo que faz, como fez no futsal, no basquete, quando entra, está entrando pra ganhar, você está tendo o apoio da diretoria, você que na verdade, quem quiser participar do F7, tem uma espécie de peneira, como você que organiza tudo, o pessoal tem que procurar na página do time no Facebook, o que você orienta o pessoal que queira conhecer mais do F7 do Corinthians? Então, esse ano, já está fechado o elenco, tá? Então, quem quiser, para o ano que vem, a gente começa a fazer umas peneiras, avaliações, a partir de novembro, de novembro, começo de janeiro, para fechar o time 2017. É só mandar a mensagem em box na nossa página, que é Corinthians F7 do Facebook, e a gente responde, passando, dando todas as informações. É, a empresa que quiser dar um apoio, também pode ajudar, que vocês vão receber de braços abertos. Muito bem-vindo, porque é um esporte ainda amador, né? Então, toda ajuda que a gente tiver, é tudo revertido para o time, para melhorar a qualidade dos atletas. Tá certo, então, vamos ver agora, já que nós falamos de Corinthians e Guarani, não, não, vamos fazer diferente, já que falamos de F7, também tem noticiário do futsal, do futebol feminino, o que você apurou para a gente aí, Xampu? Vamos lá, começar aqui pelo futsal, quartas de final da Liga Paulista de Futsal, Corinthians e Taubaté se enfrentam hoje, às 19h, no ginásio José Correia, em Barueri. No primeiro jogo, Corinthians venceu por 2x1, e o empate já garante a vaga na semifinal. Tá nessa transmissão, ou é o Ricardo Dias? Vai transmitir, vai participar da transmissão na Rádio Corigão? Não, São dois Porto TV e da Rádio Corigão. Também tem jogo pela Liga Nacional na próxima quarta-feira, décima sexta rodada, o Corinthians e Magnus jogam em Itapentininga, a Liga Paulista também voltando ao calendário do timão. Lembrando que na Liga Paulista, aliás, na Liga Nacional, o Corinthians é o oitavo colocado com 21 pontos, e o Magnus é o décimo segundo com 17 pontos. Futebol feminino, quartas de final, primeiro jogo, São José 2, Corinthians 3, o jogo foi no Martins Pereira, a volta, o jogo de volta, o segundo jogo é sábado, às 18 horas, no estádio José Liberati, em Osasco. Paulista sub-20, décima primeira rodada, Grupo 3, o Corinthians perdeu para o Atibaia por 2 a 1, o Corinthians permanece na segunda colocação do Grupo 3, com 21 pontos. No próximo rodada, o Corinthians folga, e só volta a jogar na décima terceira rodada contra o São José dos Campos. No sub-17, a primeira rodada da segunda fase, de Grupo 11, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, fica na segunda posição do Grupo 11, três pontos conquistados na próxima rodada, enfrenta a Penapolense, em caso, os jogos são aqui em Guarulhos, estádio Antônio Soares de Oliveira. Também pelo sub-15, primeira rodada da segunda fase, Grupo 12, Guarani 0, Corinthians 0, Corinthians segundo colocado, um ponto conquistado com esse empate, próxima rodada, o Corinthians enfrenta Independente de Limeira, também aqui na cidade de Guarulhos, estádio Antônio Soares de Oliveira. Tá certo, vamos então agora direto para o Istoríntios. O Istoríntios de hoje nos remete ao dia 31 de junho de 1988, em mais uma final do Campeonato Paulista, desta vez, contra o Guarani, do Meia Neto. Então, vamos conferir com a narração de Luiz Alfredo, o gol do atacante Viola. Marcelo no ataque, olha o Corinthians, o Wilson Mano ajeitou, bateu, Viola, gol do garoto, garoto Viola, ele corre para a alegria, fez o que a Fiel queria, botou lá dentro Viola, Sambi faz a festa, 1x0 o Corinthians, levanta Fiel, sacode a alma, sacode a vida, emoção aqui em Campinas, Viola no desvio, bota lá dentro, 1x0, Corinthians, Viola, camisa 9, no replay Marcelo, a juventude de Marcelo, a bomba e o desvio de Viola, lá dentro Viola. Marcelo rouba a bola no meio de campo, avança e toca na meia direita para o Wilson Mano, ele domina e bate rasteiro cruzado, uma bola até despretensiosa, porém, completamente livre dentro da grande área, na marca do pênalti, o atacante Viola desvia de carrinho com a perna esquerda, e faz o gol da vitória do Timão. Na primeira partida, disputada no Morumbi, Timão e Bugri ficaram no empate por 1x1, resultado que ajudou o Corinthians a conquistar o seu vigésimo título do Campeonato Paulista. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem com mais um Istoríntians aqui no programa Timão Universitário. Istoríntians. O primeiro jogo no Morumbi, ao lado de seu viriato, Olimpio Guedes e um primo meu, Andal, 1x1, gol de neto de bicicleta para o Guarani, e Edson Abolbrão empatou. O segundo jogo eu assisti em casa com meu pai, Corinthians campeão, e foi legal esse título, eu lembro bem, porque foi o centenário da abolição da escravatura, e o Corinthians tem essa ampecha de ser sempre o campeão do centenário, tinha sido o campeão do quarto do centenário de 54, 88, cenas da abolição da escravatura, o Corinthians o time do povo, o time dos negros, o time foi um título, o Corinthians era campeão desde a democracia, desde 83, 5 anos de fila, numa época que ganhar Paulista era muito importante, todo mundo comemorar, não tinha essa afroense colonizada, de só valer mundo, libertadores, foi muito legal essa conquista. Estamos chegando na reta final, Almir, agradecendo muito a sua presença aqui, em Guarulhos, nos estúdios da Rádio ONG, participando do Timão Universitário na Rádio Coringão, e espaço aberto para você aqui, a gente fala no Esporte Clube Contas Paulistas de futebol, mas falamos de futebol F7, de basquete, ah, o basquetinho, né? Falamos de tudo que envolva o Esporte Clube Contas Paulistas, obrigado pela sua presença, e pode deixar sua mensagem final aí para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer, estou às ordens para sempre que você precisar, de alguma informação do Futebol F7, está vindo aí, e queria mandar um abraço para toda a diretoria de esporte terrestre, lá do Corinthians, do Robo, a Dilson, que sempre apoia, que sempre ajuda bastante a gente. Está certo. Galera, destaque está antes de vocês, quarta-feira tem Corinthians e Atlético Paranaense, e na segunda-feira, Corinthians joga com Volta ao Paquembu, para enfrentar o Cruzeiro, como diria a Dona Irã Barbosa, saudosa Maloca, Maloca querida. Enfim, meu palpite, Corinthians empata, não vou dar palpite não, porque eu tenho que pensar a escalação até quarta-feira, vou pular isso. Alguém quer dar palpite para a quarta-feira? Eu acho que o Corinthians empata contra o Atlético lá. Eu acho que você vai vir com o cabelo mais ridículo que vem na frente. Cabelo? Que cabelo? Eu vou de 1x0, Corinthians. Acho que dá 0x0 lá. 1x0 também. 2x0, Corinthians. Tá certo, eu vou pipocar, eu vou ficar na minha, porque eu não vi ainda o time que vai jogar do Atlético, enfim, o Atlético parece que não terá o Everton, goleiro que foi revelado no Corinthians, que foi para a seleção olímpica, no lugar de Fernando Praça. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos, em parceria com a Web Rádio Coringão, e transmitido ao vivo também no portal Leia Já. Hoje tivemos na técnica, Marcos Floriano, o Evald Filho e Felipe Tchê, o Exu de Graysco, na produção, reportagens e pautas, os alunos, Jade Furacão Gêmenes, Daniela e Panetone Barduco, David Champuf Xavier, e Caio Estação Primeira de Portela, na coordenação do curso, ela, Flávia, que não gosta de falar que é Daniela, mas o nome dela é Flávia Daniela Delgado, a apresentação é minha e de Ricardo Dias, segunda-feira que vem tem mais, vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana, na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio UNG e portal Leia Já Online. Acompanhe esse e outros programas, pelo canal youtube.com barra Universidade UNG. Até o próximo programa!